Olá, meu nome é Paulo e eu sempre que bom que eu tenho que mostrar pra vocês a minha coleção de Kinder Ovos E sempre que estão aqui, é, esse é o duque, esse é o tigre e esse é o coelho Eu tenho isso na coleção, eu tenho os brinquedos do Kinder Ovos dos Pets 2 Não escreve no like, não escreve no like, escreve no like e raconte ao seu vídeo Tchau, até mais